Eu vou contar uma história pra você do Pato. Essa história me abençoou muito e marcou muito a minha vida. Eu tenho certeza que ela vai te encorajar. Então, eu morava no Morro do Borel ainda e um dia eu voltei de viagem em São Paulo e cheguei no Morro das 5h30 da manhã, peguei minha mala na rodoviária, subi no morro. E quando eu cheguei em casa, eu já sabia que meus filhos iam acordar de manhã pra ir pra escola, então eu falei, já vou fazer o café. Aí comecei a preparar o café, tava todo mundo dormindo. Comecei a preparar o café às 5h30, quase 6 horas. E de repente eu ouvi um barulho no meu quintal, lá no meio do morro, lá no meu quintal, eu ouvi um barulho, tchá, 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 tchá. Aí eu fui no quintal, olhei, não vi nada. Falei, estranho. Aí eu entrei pra cozinha de novo, continuei fazendo café e ouvi o barulho de novo, tchá, 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 tchá. Aí quando eu olhei, assim eu tomei um susto porque eu vi um pato. Eu falei, um pato, um pato preto. Eu falei, pô, mas eu não tenho pato. Eu fiquei olhando, eu pensei, você deve ser coisa do meu filho. Aí, daqui a pouco a minha esposa acorda, né? Ô, meu amor, tudo bem, tudo bem, como é que você tá? Falei, meu amor, tudo bem. Aí eu, assim, foi automático, eu falei assim, meu amor, de que esse pato aí no quintal? Ela falou, pato. Aí quando a gente olhou na porta, o pato tava passando lá, né, meio que perdido. Aí me falou, um pato, falei, é, cheguei, tava esse pato aí. Eu ouvi um barulho. Aí ela falou, Pedro, você de que esse pato não, mas deixa de contar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela contou o seguinte, que no domingo, no dia anterior, no domingo, eles estavam tudo brincando lá no quintal. Aí o meu filho, né, o dia Luca, falou assim, mami, bem que a gente podia ter um monte de bichinho aqui, gatinho, coelhinho, cachorro, galinha. Eu tinha um quintal muito legal no Morro do Borel. Aí minha esposa falou, não, não, deixa seu pai chegar, porque esse negócio de bicho em casa. Aí tudo bem. Nós temos o costume de orar até hoje, né, os garotos já estão grandes, mas até hoje nós temos o costume de orar com eles na mesa, no quarto, na escola. E nós tínhamos o costume de orar todos os dias antes de dormir. E a gente fazia três perguntas, o que que foi bom, o que que foi ruim e o que que foi engraçado. E aí minha esposa fez esse, sabe, o que que foi bom hoje, o que que foi ruim, o que que foi engraçado. Aí ele falou, e quando ele foi dormir, minha esposa foi orar com ele, ele falou, mami, e os bichinhos? Aí minha esposa falou, ah, vamos esperar seu pai chegar. Aí ele falou, sabe, mami, eu queria ter um pato. Aí minha esposa falou, ah, vamos esperar seu pai chegar. Ah, mas será que meu pai vai deixar eu ter um pato? Aí minha esposa falou pra ele assim, você não quer orar? E a oração do meu filho foi essa. Deus, me dá um pato. Toca no coração do meu pai pra ele me dar um pato. E a minha esposa tá contando isso pra mim, eu fiquei olhando pra ela assim, e ela disse que ele pediu um pato. E dormiu. E isso a minha esposa falando, eu olhando o pato, tá passando no meu quintal lá. Daqui a pouco aparece o dia Luca do nada, papi, acordou. Ai, me abraçou, como é que foi a viagem? Tudo bem, dia Luca. Aí ele sentou na minha filha pra tomar café, eu falei, dia Luca, vamos ali fora ver o negócio? Aí ele, vamos. Quando chegou lá, ele viu o pato. Aí ele me falou, papi, você trouxe um pato pra mim. Aí me abraçou, eu falei, dia Luca, papai não trouxe esse pato pra tu não. Quando eu falei isso, ele olhou pra minha esposa, ele falou, mami, Deus ouviu a nossa oração. E ele começou a falar, papi, eu orei pelo pato ontem, foi Deus que trouxe. E nessa hora, eu tava olhando pro meu filho, falando comigo sobre o pato, que Deus ouviu a oração dele. E aquele mês tava sendo um mês muito difícil pra mim, muito, 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 muito difícil. Como líder de trabalho, como chefe de família, finanças, um monte de responsabilidade, escola, conta pra pagar. E eu olhava pro meu filho assim, e ele com o olho dele brilhando, papi, Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu a minha oração. E eu comecei a olhar pro meu filho, e Deus falou pra mim assim, Pedro, eu conheço cada pato que você precisa, o que você precisa é só ter o coração do teu filho. Eu comecei a chorar e meu filho falou, papi, você tá chorando? Eu falei, tô, ele, tu tá feliz? Eu falei, tô, tô feliz. E aquele dia, eu aprendi assim, assim, claro, falando do pato, eu descobri que não era um pato, era uma pata. E depois eu comprei um pato pra ficar junto com a pata, e você não tem noção de quantos ovos esse pato colocou no meu quintal, quantos patinhos nasceram, eu dei patinho pra aquele borel todo, a gente comeu muito ovo de pato. E o que eu aprendi é o seguinte, que Deus conhece cada pato que a gente precisa, o que a gente precisa é orar, é acreditar e saber que ele cuida de cada pato. Agora eu sei que você tá perguntando, de onde é que vem esse pato? Eu vou te falar, eu descobri. O Morro do Borel, eu moro no meio do Morro do Borel, o Morro do Borel tem uma parte mais alta. Aqui em cima tinha um cara que cuidava de pato, o pato veio lá de cima. Ou seja, o pato pegou um arranco lá e voou. Agora o que é mais incrível é que no Morro do Borel, você tem mais de 500 casas, barracos. Agora como é que um pato que voa sob mais de 500 casas, como é que um pato cai no meu quintal? A gente chama isso de jesuicidência, né? Como é que um pato voa e cai? Porque naquele lugar tinha um coração sincero. Tinha um coração que acreditou. E eu não sei quais são os patos que você precisa. Uma coisa eu sei. Quem é o dono dos patos? Quem é que dá ordem pros patos chegarem? E o meu desejo é que, nesse momento que você vê o vídeo, que você crê com todo o coração. Que ele conhece cada pato que você precisa. Somente ora e creia. Que Deus te abençoe.